Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja curtindo, deixando o seu comentário, compartilhando também com as pessoas que se envolvem com essas temáticas, tá? E que você possa estar, ponto em prática, que isso é o mais importante de tudo. Vamos para a Sacada Quântica de hoje, então. Entregue-se ao impulso criativo. Comece descobrindo novas cores no seu dia a dia. Toda cor tem uma força e uma pulsação que inspiram profundas transformações. Você vai descobrir que, sintonizando a frequência correta das cores, muitas ideias lhe chegarão, contribuindo para que você descubra soluções inovadoras para os seus desafios. Arrisque-se. Essa questão da criatividade é fundamental, né? Então, a criatividade é a gente estar se abrindo para o novo, para que o novo, a gente possa se conectar a novas possibilidades, a novas frequências, né? O Nikola Tesla, que é um dos gênios da física, ele costumava dizer, se você quer compreender os mistérios do universo, pense em tudo em forma de energia, de frequência e de vibração, tá? Então, as cores expressam exatamente uma qualidade de energia, de frequência e de vibração. Então, você vai ter aí as cores do arco-íris, né? Do vermelho ao violeta, cada cor daquela tem uma frequência, tem a sua vibração específica, tem uma velocidade específica, tem uma quantidade de energia que é proporcional a essa frequência. Por isso que a frequência, por exemplo, a violeta é a cor de mais alta frequência do espectro, espectro é a cor de mais alta velocidade, o vermelho é a cor de mais baixa velocidade e mais baixa frequência. Está associado também aos nossos chakras, aos nossos centros energéticos. Então, é muito importante perceber essa conexão das cores com a energia no seu corpo. Às vezes, um chakra está desbalanceado, você está precisando vibrar mais naquela frequência, você está precisando trazer mais essa cor para a sua vida. Alimentos, daí a importância do que a gente chama da dieta do arco-íris, que são um prato com muitas cores, com muitos legumes, com muitas verduras de cores variadas, porque ali você está nutrindo o seu corpo com as variadas frequências. Daí também você se abrir para novas possibilidades, para que a criatividade possa fazer parte da sua vida, que é exatamente se abrir para novos matizes, novas percepções de mundo, se abrir para o novo, para novos olhares, para que você possa compreender esse grande espectro de possibilidades, as percepções, os níveis com que a realidade se expressa, desde o mundo quântico, ao mundo macroscópico, ao que acontece no interior de uma estrela, são vários níveis de possibilidades. Então, abra-se para essas possibilidades, perceba como é que a criatividade está fluindo na sua vida, abra-se para o novo, para que você possa contemplar dentro de si um imenso potencial criativo que você certamente dispõe, como todo o seu humano dispõe, e precisa apenas ser ativado a partir das suas redes neurais do seu cérebro. Ok? Veja então como é que está acontecendo na sua vida. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe então. Se você quer saber mais sobre esse assunto, como os princípios da física quântica podem afetar a sua vida, impactar a sua vida positivamente, a nível de transformação, participe da nossa turma, do nosso curso Salto Quântico, que vai acontecer em fevereiro. Quem sabe você possa estar conosco nessa jornada de transformação. Para isso, é só se inscrever aí na nossa lista de espera, que nós estamos em breve mandando mais informações para você. Grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau.